A Praça Iluminada A Praça Iluminada Se o acorde triste é uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha-te um coração de poesia E como o vento do sul Regressa um dia Chorou aquela praça Quando partiste Cruzando o horizonte Deve partir Eu me senti tão só Com tuas lembranças E sem saber ao menos Quem eras tu Se o acorde triste é uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha-te um coração de poesia E como o vento do sul Regressa um dia Se o acorde triste é uma guitarra Se o acorde triste é uma guitarra Conseguir envolver tua alma É minha voz chamando-te De madrugada Deixa-te levar pela fantasia Encha-te um coração de poesia